Galera, hoje eu vim falar sobre a Banzica, a maior loja de games que você acha Facas de CSGO, armas de CSGO, adesivos também Tem uniformes personalizados, você pode personalizar o uniforme Diga que se você quiser escolher a cor, o nome, colocar seu nome, qualquer coisa Um adesivo, melhor ainda é a cor, as cores são bonitas aqui Você tem azul, vermelho, qualquer variedade Que tudo, você pode colocar o nome do seu time, time de Free Fire, de CSGO, qualquer jogo Que tem capas, aqui tem placas pra você colocar na sua parede Adesivos, aqui tem periféricos como mouse e outras coisas Aqui ó galera, essa roupa aqui ó, você também pode personalizar, deixar essa roupa de jeito aqui ó Tudo que você quiser você encontra aqui E fora outras coisas que não tem como eu mostrar aqui no vídeo Porque senão vai ficar grande demais Então, tem muita, mas muita, muita coisa mesmo Então, se você quiser acessar, o link vai estar na descrição E use o meu cupom, que você vai ganhar 5% de desconto CupomJ5RUAN Mais uma VJ5 Grave do Pênis E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí